Hoje tem festa boa na tela do Circulação, mais uma vez minha querida amiga Silene da Cunha Pinto comemora idade nova e reúne amigos e familiares no espaço Arrumando a Casa. Programa Circulação vai dar um giro e mostrar a noite especial de hoje. Festa só começando e mais uma vez o programa Circulação se faz presente no aniversário dessa querida amiga. Eu estou muito feliz de estar com você mais uma vez, está vendo como você é querida mais uma vez, reunindo amigos e familiares no espaço Arrumando a Casa e o pessoal está chegando, né Silene? O pessoal está começando a chegar e cedo, né? Porque o pessoal está chegando no horário certinho, mas tudo isso graças a você que me incentivou, é verdade. O responsável é ele que me animou, eu estava desanimada, com preguiça, ele vamos, vamos, vamos. Ele deu todo o apoio, toda a força, que daí o Rui arrematou e os outros amigos que eu pretendo agradecer ainda hoje, né? No decorrer da festa, que me animaram para fazer essa festa que está uma delícia, adorei. Na verdade, quem animou ela foi eu e o Divino, porque isso começou na festa, no jantar do Divino Espírito Santo. É verdade, é verdade. Bem no dia do Divino Espírito Santo, no jantar a gente se encontrou, acabou indo embora junto, não fomos juntos, mas voltamos juntos como sempre. E foi daí que surgiu tudo isso, né, Anderson? Mas você me deu o maior apoio. Todo dia, todo dia você me deu uma força. Fique feliz. E mais uma vez, o Espaço Arrumando a Casa, que o Rui e a Rosana abrem com muito carinho para você, né? A gente percebe o quanto eles amam você. Eles foram excepcionais, porque eles botaram toda a equipe da loja, do marketing, todo mundo, à minha disposição. Eu não fiz nada, eles arrumaram mesmo, fizeram decoração, fizeram tudo, tudo, deixaram tudo pronto. Contrataram o Manobrista, o garçom, fora a parte que eu providenciei, que era o seu Valdir, que faz o jantar. Ganhei um jantar, uma paeja do Valdir Ciliana, da Cleide, que foi surpresa para todo mundo, porque eu falei assim, vamos ver o que vai acontecer, né? Mas surgiu, então foi tudo o que você falou. As coisas foram acontecendo aos poucos e deu tudo certo, ficou tudo ótimo. Pois é, e por falar em agradecer, fora tantos convidados, eu tenho certeza que você tem muitos amigos que colaboraram com a noite de hoje, né, Ciliana? Ai, com certeza. Bom, você alavancou uma parte para mim, né? Mas tem um pessoal que eu preciso agradecer mesmo. Vamos agradecer esse pessoal. Vamos. Bora lá. Bom, vamos começar pelo Rui e pela Rosana, que estão recebendo a gente, de braços abertos, botaram toda a equipe à nossa disposição, fizeram tudo lindo, maravilhoso. Eu não precisei me preocupar com nada, tudo maravilhoso. A Débora e o Carlos, que toda a vida deram esse suporte para a gente, ela sempre se preocupa com o vinho, com os doces, com o bolo. É assim, eles são super carinhosos. E aí, também tem um pessoal que, infelizmente, não pôde estar aqui, mas que também fez questão de colaborar e apoiar para a gente poder proporcionar isso para os nossos amigos que estão aqui. A Penho Osmar, a Neuza e o Rubens Maria Alva, que não puderam estar, mas são uns amores de pessoa. A Emília, que chegou de Miami e veio direto, mas apoiou. O Felipe Barros Guedes, o Edinho Camilo, que é marido da minha sobrinha, ele tem uma imobiliária, também deu um apoio. A Penha e o Henrique Boristen, o Valdir Stiliano e a Cleide, que são os donos dos mirantes do Paraíba, que trouxeram essa paella maravilhosa que todo mundo adorou. A Heloísa e o Silvino, que infelizmente não puderam vir, eles estão viajando, mas foi difícil conciliar toda a agenda de todo mundo. Cada um estava viajando, o outro ia chegar, então não deu certo. O Márcio de Paula, que é o nosso proprietário da Revista A, da qual eu faço parte. Eu tenho uma página, a página Gente, que você sabe. E o Márcio também apoiou, colaborou e também vai me dar uma página extra para mim publicar meu aniversário. Então vai ser muito legal. O Zé Vitor, que também sempre me vestiu, ele sempre me apoiou e dessa vez não podia ser diferente. A Denise Meire Dessinger, que é dona da Bela. É uma loja, não sei onde morrer, mas é uma delícia. O Ricardo Baldarena, que é meu amigo de longa data, ele mandou uns pró-secos, Rosê, estava uma delícia, estava sendo servido aqui na entrada, recepcionando o pessoal, uma delícia. E o Toninho Siqueira, que está aqui com a Ana, que já chegou, ele é dono da clínica Santa Rita, que está comemorando 40 anos, a Santa Rita, e o Toninho, meu amigo de longa data, também apoiou a gente. Então, com esse apoio de todo mundo, o seu também, né? A festa acontece. A festa vai acontecer, está tudo lindo. Não sei se você já entrou, mas está tudo lindo lá dentro. Maravilhoso. Pois é, ainda não, mas o programa Circulação vai dar um giro. Os convidados estão chegando. Bora curtir essa noite? Vamos lá. Anderson, obrigado, viu? Obrigado. Você é um amigo daquele que todo mundo queria ter. Bora curtir essa noite. Bora comemorar o aniversário de Silene da Cunha Pinto aqui no Espaço Arrumando a Casa. Vamos lá, vamos lá. Olha quem deu o ar da graça, Cidinha Pires, minha querida amiga. Você está bem, meu amor? Que saudade de você. Como é bom rever a Cidinha Pires nos eventos. Faz cinco anos, é o primeiro evento social que eu saio, a primeira vez, porque eu não estava com ânimo. Estou enfrentando uma fase meio difícil, mas a gente precisa levar à frente, lutar e continuar a viver. Então, eu estou aqui feliz, quero cumprimentar a Silene, todos aqui do Arrumando a Casa, que é sempre maravilhoso o ambiente, né? E você que eu amo. Ah, meu amor, um beijo. A Silene é amigona, irmãzona. São três anos que o Carlos e eu não estamos no aniversário dela, porque todos os anos nós estamos viajando. E esse ano, graças a Deus, estamos aqui. Te amo, Deus te abençoe, que te dê muita saúde. Se Deus quiser, o ano que vem, estaremos comemorando novamente. A Silene é uma querida amiga de uma longa data, nós conhecemos há muitos e muitos anos. E temos um carinho enorme pela Silene, eu, o André, a nossa família, a gente adora a Silene. Então, desejamos sempre o melhor para ela, né? Tudo de bom para ela, que ela possa ter muita saúde, muita paz, muita alegria. Silene é uma mulher que enfrentou todos os desafios, foi uma precursora do colunismo social em Moji na região do Alto Tietê. Uma mulher à frente do seu tempo e, principalmente, conquistou o coração de todas as mojianas e mojianos e da região do Alto Tietê. Silene, parabéns, que Deus te abençoe. Silene, sempre arrumando a casa com seus convidados, com essa expansão, com essa alegria de vida. E o mais bonito, insisto, cantamos E.A.W. É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. Parabéns, muitos anos de vida. E continue aí trabalhando, firme e forte, levando muita informação da sociedade mojiana. Parabéns. Amo você. Silene, minha linda, você é uma mulher apaixonante. Você tem muitos amigos e muita gente gosta de você, Silene. Não tem quem não te ame. Eu trabalhei com você e foi um prazer. Te desejo sucesso e tudo de bom. Beijo. O Felipe Barros, que é da PESOL, Energia Solar, também participando hoje. Primeira vez que vem na festa da Silene, né, Felipe? E sem dúvida, estou muito feliz de poder estar prestigiando essa festa. Sou convidado do Edson e é muito legal o clima, maravilhoso e espero aproveitar bastante esse evento. E o Felipe, eu acho que vai concordar comigo. Hoje em dia não se fala em outra coisa a não ser sustentabilidade, o ecologicamente correto. Eu acho que a sua empresa está no momento certo, né, cara? Cada vez mais as pessoas levam isso para a sua casa e para a sua empresa. Com certeza. Cada vez mais as pessoas estão procurando sustentabilidade, né? Com essa preocupação cada vez maior com o meio ambiente, com o ecologicamente correto, né? E também economia na conta de energia. E é por isso que a energia solar está conquistando cada vez mais o coração dos mojianos e dos brasileiros também. Em primeiro lugar, eu desejo muitos anos de vida, saúde para a Silene, essa pessoa maravilhosa que ela consegue, né, juntar tantos amigos, né? E eu fico, assim, muito feliz de escolher o nosso espaço e para a gente poder compartilhar isso com ela. Então, assim, a minha gratidão por ela é muito grande. Eu sou muito grato de ser amigo da Silene, né? E o nosso espaço está sempre aberto, né? A minha loja é bonita e hoje ela está linda, com os convidados da Silene, né? Sileninha, parabéns, tudo de linda para você. Muitos anos de vida, saúde, meu amor. Anderson, Silene é amiga de verdade, debaixo d'água. Um beijo, amor, te amo. Eu, Ana Paula, te amamos muito e desejo para você saúde, saúde e muita, muita alegria. Quero desejar muitas felicidades para a Silene, que Deus abençoe ela grandemente e pela oportunidade de a gente poder receber os amigos dela todos aqui essa noite. Silene, a gente quer deixar para você um milhão, um milhão de coisas boas, que é o que você merece, porque você é uma pessoa maravilhosa, fantástica e a gente te ama muito. Silene, todas as felicidades para você, que Deus te abençoe com muita saúde, tudo de bom, feliz aniversário para você. Oi, Silene. Primeiro eu quero te agradecer a sua amizade a vida inteira, um carinho tão gostoso, dizer que eu te amo muito e feliz aniversário, que você seja muito feliz. Um beijão. A festa desse ano da Silene está ainda mais especial. Valdir, que preparou uma paeja. É paeja ou paella? Paella. Paella. Deliciosa de camarão. Que delícia. É bom ter amigos como você e como a Silene. Não, a Silene, a Silene, eu acho que a Silene esqueceu de mim, viu? Eu fico lá na roça, coisa e tal. E esse ano ela lembrou de mim, entendeu? Legal, e eu adoro ela. A Silene é uma grata amiga. Eu devo muita obrigação para a Silene. Para os jornalistas em geral de Bungi das Cruzes, né? Inclusive para você. Todos nós te amamos, Valdir. Então, quando a Silene falou assim, pô, Valdir, o Júnior falou que você ia, pô, eu fiquei muito feliz, entendeu? Silene, eu te amo de coração, você sabe disso. Vejo que seja feliz e que aproveite o restinho da sua noite aqui, viu? Porque daqui a pouco nós queremos mais. São 32 anos de relacionamento médico-paciente, que vai além, evidentemente, do relacionamento de um médico e de uma paciente. Se tornou uma pessoa quase que da minha família, da nossa família. É um amor muito grande e é uma alegria muito grande daqui, dividir e compartilhar esse momento com ela. Com certeza. Para a tia C, eu só desejo todo o sucesso do mundo, muita saúde, tudo de bom que ela merece. Uma tia incrível, maravilhosa. Amo muito essa tia. Silene, parabéns. Nós te adoramos. Gostamos muito de você. Você faz parte também da nossa história. Viu? Um beijão para você. Feliz aniversário. Eu acabei de conhecê-la, uma pessoa super simpática. Eu desejo toda a felicidade e agradeço pelo dia de hoje aqui, essa festa bonita. Mais um ano de aniversário da Silene. Nós aqui da Fernandes Camilo Imóveis, sentimos muito honrados por estar aqui, parabenizando ela. E claro que a nossa amizade vai muito além disso, não só pelo estreitamento comercial que nós temos, mas pelo vínculo familiar, né? Como sobrinho da Silene. Então é uma grande alegria estarmos aqui. Olha, esse laço de amizade é de algumas décadas. Nós somos muito amigos, realmente. E a ela desejamos tudo de bom que ela merece. E muitas felicidades em mais um aniversário cercada de amigos, um belo de um jantar. A Silene mora aqui no coração. Conheço ela há muito tempo. Ela fez muito trabalho legal. Uma pessoa muito fina, educada e divertida. E mais do que nunca, ela é a minha vizinha também, né Silene? A gente se encontra, batemos muito papo na rua. É uma pessoa adorável. Gosto muito dela. Parabéns. É o Jigue, é o Jigue, é o Jigue, é o Jigue, é o Jigue. É hora, é hora, é hora. A Silene, o Silene, Silene.